Estamos de volta e o nosso assunto agora é saúde. Se você tem aquela vontade incontrolável de fazer xixi, é bom ficar atento. Pode ser incontinência urinária, uma doença que afeta homens e mulheres e é um dos temas do nosso quadro Saúde em Pauta de hoje. Rosângela é recepcionista há quatro anos. O dia dela é assim, atende telefone, cadastra pacientes, fica a maior parte do tempo de frente para o computador, sentada. Quase não dá tempo de ir ao banheiro ou beber água. Ano passado ela teve infecção urinária e mudou os hábitos. Foi desconfortável assim porque, como é que chama, até na hora de fazer xixi e fica o tempo todo fazendo xixi pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, entendeu? Aí hoje em dia não. Hoje em dia eu trabalho na recepção, realmente quando está cheio, às vezes é difícil, a gente ir no banheiro, mas às vezes para não acontecer esse tipo de coisa novamente, eu deixo o telefone tocar e peço que a pessoa espere um pouquinho. Outra doença grave que atinge pessoas por todo o mundo é a incontinência urinária. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 5% da população brasileira ou 10 milhões de habitantes sofrem com uma doença. O público-alvo hoje são as mulheres. 40, 60% das mulheres ou já teve ou tem algum tipo de incontinência. Os homens, quando chegam no consultório da fisioterapia, em reabilitação do assoalho pélvico, eles chegam por quê? A maioria eles chegam pós-cirúrgicos de prostectomia radical, porque após a cirurgia eles ficam com incontinência. A bexiga fica na pélvis, é elástica e enche e esvazia de acordo com a quantidade de urina. A capacidade máxima do órgão é de 500 ml. É o assoalho pélvico que controla o funcionamento da uretra, o canal por onde sai o xixi. Pacientes que sofrem com uma incontinência urinária podem fazer exercícios para fortalecer essa região e controlar os sintomas. Agora o médico urologista Maurício Fux está aqui no estúdio para tirar nossas dúvidas sobre o sistema urinário, além de falar sobre outras doenças que comprometem o funcionamento dos órgãos deste aparelho. Participe fazendo perguntas pelo telefone 0800 071 5250, lembrando que a ligação é gratuita. Boa tarde, doutor Maurício, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Boa tarde, Igor. Boa tarde, telespectadores do TVR Vista. Estamos à disposição. A gente terminou, na verdade, a matéria falando dessa questão dos exercícios para a região pélvica. Que exercícios seriam esses, doutor? Bom, basicamente, a gente tem que diferenciar os exercícios da musculatura pélvica do homem e da mulher. No homem, normalmente, a incontinência urinária vem secundária à prostatectomia radical, que é a doença que é aplicada aos pacientes portadores de câncer de próstata. Esses pacientes, cerca de 2 a 3% deles, podem desenvolver a incontinência urinária. Na mulher, a incontinência urinária de esforço é uma doença intrínseca, que não depende de ato cirúrgico, e que, com o envelhecimento, a mulher perde a capacidade e a tonicidade da musculatura pélvica. E isso leva ao quadro de incontinência urinária de esforço. São exercícios diferentes. Então, os exercícios são diferentes, né? De um homem para a mulher. É, exatamente. Existe, nesse âmbito, existe a equipe multidisciplinar. Os urologistas, quando diante de um paciente, quer seja do sexo masculino, quer seja do sexo feminino, portador de incontinência urinária de esforço, quando há a necessidade de realização de fisioterapia, nós encaminhamos esse paciente ao respectivo fisioterapeuta. E ele, na verdade, é que vai determinar que tipo de fisioterapia se aplica a cada caso. Agora, a gente falou um pouco de incontinência urinária e falamos também da infecção urinária. Quais são as outras doenças que podem afetar, na verdade, a esses órgãos, né, doutor? Ah, na verdade, uma série de doenças. Não caberia aqui em 10 minutos a gente conversar. Mas, de uma maneira geral, a doença mais comum no homem é a hiperplasia benigna da próstata e o câncer de próstata. Doenças que afetam, são doenças diferentes, mas ambas afetando a próstata. Na mulher, a doença mais comum é a infecção urinária. Ela é muito mais prevalente no sexo feminino do que no sexo masculino, devido a uma série de fatores. Mas, de uma maneira geral, se nós fôssemos resumir isso, nós diríamos que as doenças da próstata no homem e a infecção urinária nas mulheres são as doenças que mais afetam os pacientes. Os pacientes, né? Agora, a infecção urinária, por exemplo, quais são as principais causas da infecção urinária? É a falta de água? É você não fazer o xixi no momento correto que você tem a vontade? O que leva, por exemplo, à infecção urinária, né? São vários fatores associados à infecção urinária. Vamos nos ater especificamente às mulheres. Existe, nós sabemos hoje, o fator genético. As mulheres já nascem com a predisposição a ter infecção. Se nós formos observar essas mulheres portadoras de infecção urinária, nós vamos ver que parentes de primeiro, de segundo grau também o tiveram. E a ingesta diminuída de líquido, os hábitos de vida, os hábitos higiênicos, tudo isso interfere também quando a gente fala de infecção do trato urinário. Como então, doutor, tratar, né? Qual seria o tratamento, por exemplo, para a infecção urinária e também até para o próprio câncer, digamos, de próstata, não é isso? É isso. A infecção urinária é normalmente uma infecção bacteriana e, para tanto, a gente precisa tratar com antibióticos, né? Então, existe uma série de antibióticos no meio. De uma maneira geral, esses pacientes são orientados a maior ingesta hídrica, repouso. Existe a infecção do trato urinário baixo, que é conhecido como cistite, que é muito mais comum do que a infecção do trato urinário alto, que é a pielonefrite. Nesses casos, o uso de antibiótico por via oral, em regime domiciliar e as mudanças de alguns hábitos de vida. O câncer de próstata, se a gente for falar, mudando um pouquinho... É muito mais complexo, digamos, esse tratamento. Exatamente. Depende do estágio que a gente diagnostica esses pacientes. Hoje, com a ida regular dos pacientes aos consultórios urológicos, nós conseguimos diagnosticar de maneira precoce aproximadamente 90% dos pacientes portadores de neoplasia de próstata. Quando a gente diagnostica um paciente portador de neoplasia no estágio inicial, no estágio precoce, isso significa que o paciente tem mais de 95% de chance de cura de sua doença. Quer seja por radioterapia, por brachioterapia ou pela cirurgia, que são basicamente as três modalidades terapêuticas que a gente pode oferecer para esses doentes. Doutor Maurício, continua aqui com a gente, tá bom? Que tem uma segunda parte da entrevista aí, ok? Será um prazer. E ainda nesta edição, a gente volta a conversar com o médico urologista, Maurício Fux, sobre o sistema urinário. E você também pode fazer perguntas pelo telefone 0800 0715250. Vamos para um breve intervalo e a seguir você fica por dentro das atividades e da programação da décima semana de museus. Tem eventos em mais de 37 espaços baianos. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o quadro Saúde em Pauta e agora o médico urologista Maurício Fux responde as perguntas sobre aparelho urinário. Enviadas por você, telespectador. Doutor Maurício, é o seguinte, o Alberto de Pernambuéis. Pergunta assim, existe em Salvador a cirurgia de varicocele, chamada de embolização? Onde posso fazer? A técnica de embolização para a correção de varicocele, não só para varicocele, mas várias outras varizes do corpo, é uma técnica relativamente nova. Em Salvador ainda não existe local para se fazer. É uma cirurgia ainda que vai chegar no nosso meio. Agora, a Rita do Caminho de Areia. Onde se pode fazer uretrocistografia retrógrada para um senhor de 78 anos? Há prioridade, por exemplo? Ela pergunta, né? Não, não há prioridade. A uretrocistografia retrógrada é um exame que vai determinar se há ou não há estenose do canal uretral. Estenose do canal onde se urina. Esse exame é feito em todas as unidades de radiologia existentes em Salvador. O que seria essa estenose do canal uretal, né? O estreitamento do canal da urina que vai determinar ao paciente uma dificuldade de expelir a urina. Ok, agora a Clara do centro da cidade. Entupimento da glândula de Bartolin, é Bartolin, né? É indício de infecção? Não, é indício de infecção ginecológica. A glândula de Bartolin é uma glândula que promove a secreção na vagina. É uma doença ginecológica, mas não tem relação direta com a infecção do trato urinário. Agora, o Manuel, da Nova Brasília, fiz vasectomia há três anos. Quando devo voltar a fazer uma revisão? A vasectomia é uma cirurgia de esterilização definitiva. Uma vez se fazendo a vasectomia, o paciente fica estéreo para o resto da vida. Se ele já fez a avaliação pós-operatória e na avaliação se demonstrou a ausência de espermatozoide no líquido seminal, teoricamente ele não precisa fazer revisão para esse tipo de cirurgia. Agora, ele toma algum tipo de remédio, doutor? Não, né? Não, não, não. Ele foi liberado após o momento que ele fez o espermograma de controle, a realização de vasectomia. Ele foi liberado para ter coito sem nenhuma proteção. Ok. O Rafael de Perovais. Sinto ardência ao urinar e meu pênis apresenta fissuras na pele. Que problema pode ser? Normalmente, fissuras, prurido, ardência no prepúrcio, na glândia, tem relação direta com infecção fúngica. E é um germezinho chamado de candida. E normalmente o tratamento é através de pomadas, antifúngicos e antifúngicos orais. Ok. Agora já uma pergunta pelo Twitter, que é o arroba TVR Vista. Quero saber se glândula de Tyson é uma doença. Não, muito pelo contrário. Glândulas de Tyson é uma glândula que todo homem tem, fica entre a glande e a região prepucial e serve para a produção do esmegma, do lubrificante que o tom do pênis tem. Ela pode ser, por exemplo, retirada? Não, né, doutor? Não, não, não. Não deve ser retirada. Existem pacientes que têm hiperplasia das glândulas de Tyson. Normalmente são pacientes que cursam com balanopostite, por fungos. E as glândulas ficam como se fossem pápulas no pênis, mas não há necessidade de tratamento cirúrgico. A gente trata, eventualmente, a infecção por fungos. As perguntas também enviadas pelo Facebook, a primeira é do Rodrigo Santana, da Federação. Há uma semana foi ao médico porque estava fazendo xixi e a urina estava com sangramento. Isso pode ser um sinal de pedra no rim? Sim. Em jovens, a principal causa de hematúria, que é o sangramento na urina, é realmente litíase. Em pacientes mais idosos, a gente sempre presta em uma neoplasia, num tumor, quer seja de bexiga, quer seja de próstata, quer seja de rim. Por tratar-se de paciente relativamente jovem, a gente acredita que seja em decorrência de cálculo do trato urinário. Para isso, ele precisa procurar o urologista, fazer uma investigação para tal. Mais apurada, né, doutor? Agora, Adriana Santana de Brota, se a mulher bebe pouca água, ela pode apresentar corrimentos por conta disso? Não, normalmente não. O corrimento é uma secreção vaginal, não tem nada a ver com a secreção uretral, que normalmente é determinada por infecção, por doença sexualmente transmissível. Então, ela deve procurar o ginecologista, porque não tem relação nenhuma com água. A Emília Souza, do São Caetano. As pessoas que bebem muita água, ainda relacionado à água, né, e ainda assim a urina sai muito amarelada, o que pode ser isso? Quais as formas de tratar a retenção urinária em casa? É recomendável chá, por exemplo? São duas perguntas em uma aí, né? É, na verdade, assim, retenção urinária em casa não existe. A retenção urinária é a incapacidade de expelir a urina. Isso é uma situação emergencial, aguda, que requer um tratamento a nível de hospital, se colocando uma sonda na uretra, uma sonda na bexiga. Ela citar que bebe bastante líquido e urina amarelo, na verdade, há uma certa incoerência. A gente sabe que quando há uma ingesta hídrica suficientemente capaz de haver uma hidratação completa, normalmente a cor da urina é um líquido citrino, é um líquido bem máscara. Más transparente, claro, né? É muito provável que ela esteja realmente bebendo pouca água. Ok. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no estúdio, né? Respondendo também as perguntas dos nossos telespectadores. Uma boa tarde para o senhor, doutor Maurício. Boa tarde, Diego. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Ok. E obrigado também a você que ligou e participou através do 0800 e através das redes sociais.